Música Há 11 anos, Amy ensina os segredos da cozinha chinesa para os estrangeiros que visitam o país. As aulas de culinária ajudaram a transformar a vida da professora, que hoje tem uma casa espaçosa e bem equipada. Mas nem sempre foi assim. Meu filho nasceu em 1988. Ele precisa beber de leite, mas eu sou malada, não de leite. Mas para mim, duas boteiras, um dia, por dia, duas boteiras de leite para o meu filho, é difícil. Acheter as coisas é difícil. Agora é fácil, todos os dias a gente bebe de leite. O crescimento econômico do país reconfigurou a sociedade em apenas três décadas. A China tem hoje a maior classe média do mundo, com mais de 350 milhões de pessoas. A chinesa no chinesa é uma nova chinesa. No chinesa no chinesa, a chinesa no chinesa tem quatro partes. Em uma parte, o primeiro, o chinesa é o chinesa. O segundo, o chinesa é o chinesa e o chinesa. O terceiro, o chinesa é o chinesa, como se lhe desenvolveu. Ou se lhe desenvolveu uma chinesa, ou se lhe desenvolveu uma chinesa. O quarto, o chinesa é o chinesa. O chinesa é o chinesa, o chinesa é o chinesa. Pela primeira vez na história do país, a população consegue poupar e ainda assim gastar um terço da renda em itens supérfluos, especialmente em artigos de luxo. Mas esse novo grupo social não deseja apenas uma vida de conforto e privilégios. 75% das pessoas que formam a classe média pensam no futuro. Para eles, obter um diploma de pós-graduação é prioridade. E Newton, de 22 anos, vai fazer um mestrado em antropologia nos Estados Unidos. E também a nossa conexão com outras partes do mundo, como outros países que estão mais e mais próximos. O filho único de Amy acaba de voltar de uma temporada de estudos na França. Como todos os jovens da sua geração, ele sabe que a vivência no exterior pode ajudar a China a dar mais um passo à frente. Isso vai ajudar o país, isso vai ajudar a China, não só no nível da técnica, mas também no nível da cultura. A gente pode pensar como os jovens, como as pessoas se agirem, trabalham, pensam, comparam, reflexão e, depois, a gente pode melhorar a nossa pensão, a nossa acção. E, depois, há muita comunicação entre a China e os países estrangeiros, então, isso vai melhorar o trabalho entre os países. E, depois, há muita comunicação entre os países.